Deus, pátria e família. Opa, conheço um ex-presidente. Não nesta ordem, exatamente. Conheço alguém que usava muito isso. Vamos começar falando da pátria. É, começou aí. Pátria para Bolsonaro e Bolsonaro. Tem um cara que usava muito isso. É. É. Deus, pátria e família, mas eu quero começar com a pátria. Pátria defendida por Bolsonaro e sua galera, né? Como, por exemplo, Silvinei Vazquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Você se lembra dessa figura, né? Acusado de tumultuar o dia 8, o dia da eleição, aliás, né? O dia da eleição do segundo turno, para impedir que eleitores que não votavam em Bolsonaro chegassem às sessões eleitorais. Ele, que era, bom, era subordinado a Anderson Torres, eu diria que a cupincha de Anderson Torres, que era o ministro da Justiça. Ele trabalhava ali de braços dados. Pois bem, tem mais. O ex-diretor-geral, o Silvinei Vazquez, foi denunciado, junto com outras seis pessoas, Chico, por fraude em licitações na compra de veículos blindados no governo de Jair Bolsonaro. Foi denunciado pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. O procurador Eduardo Benones, que é do MPF, denunciou Silvinei pelas fraudes, por fraudes nas licitações na compra, então, desses carros blindados. E também o empresário Maurício Junot, Maurício Junot de Maria, dono da Combat Armor Defense, essa empresa aí, a empresa que fazia negociação desses carros blindados. Desde 2019 até 2022, durante esse período Bolsonaro, a Combat Armor Defense ganhou vários contratos em órgãos públicos, e a maioria desses contratos foi exatamente com a Polícia Rodoviária Federal. E o Ministério Público Federal agora vai apurar crimes ainda de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa, quer dizer, é bando, é quadrilha, é isso que estão investigando. Mas já está denunciado o senhor Silvinei, aceita a denúncia, vai virar réu. O valor total desses contratos é de 94 milhões de reais. Vários blindados desses fizeram testes de balística, Chico, e foram reprovados. Foram reprovados, quer dizer, testaram os carros e a bala passava. Quer dizer, se policiais tivessem que usassem carros, nas mãos do senhor Silvinei, se confirmado isso, se confirmado, estariam perdidos. 94 milhões de reais nessa transação. É pátria? Não, isso é picaretagem. Lá na terra é picaretagem. Nunca foi pátria, Chico? Sabe de quem é essa empresa? Essa empresa vem dos Estados Unidos, de um dos principais doadores do esquema do Trump, um cara chamado Daniel Beck. Ela vem para o Brasil, no governo do Bolsonaro, para quê? Para ganhar essas licitações. E se eu não me falho a memória, o dono dessa empresa, parece, o dono dessa empresa é implicado no assassinato de um presidente. Do presidente do Haiti. Do Haiti. Exatamente. Aquela corja de mercenários que assassina o presidente do Haiti, ele está envolvido naquela história. Ele vem para o Brasil, começa a ganhar tudo o que é licitação, principalmente na... Vamos dizer aqui, 94 milhões é pátria? Chico, para que a PRF precisava de caveirões? Pátria, Chico, pátria. 94 milhões é minha pátria. É a pergunta que não quero calar. Que diabos a PRF com caveirões? Pátria, cara. Tudo pela pátria. E a família? É Deus, pátria e a família. Vamos falar da família agora? Por favor. A família, a notícia veio ontem, né? Foi até a nossa chamada principal aqui. A família vai bem, obrigado. Não vai tão bem assim para o Filho 04, o Jair Renan Bolsonaro, né? Denunciado também por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, uso de documentos falsos para pegar um empréstimo do Banco Santander. Fraude no empréstimo. Ele disse que a empresa dele tinha um faturamento de 4 milhões de reais por ano. 4 milhões. Em dois anos, a empresa, no primeiro ano, teve um faturamento de 31 mil reais, no segundo ano, zero. Zero. Mas conseguiu arrancar o empréstimo, segundo cálculos dos especialistas na área, ele tem uma dívida hoje com o Santander aí de quase 400 mil reais. Fez fraude, falsificou nome, falsificou documento, né? Ele e o instrutor de tiro dele, o Jair Renan, aí, por enquanto foi denunciado. Pode virar réu também. Vamos ver o que ele vai ser primeiro. Ou candidato a vereador em Camboriú, em Santa Catarina, ou detento, preso. Aliás, é o caminho da família, né? Todos, todos viram políticos. Um é deputado estadual, outro é deputado federal, o pai deputado federal virou presidente, esse aqui quer começar como vereador. Que coisa, né? Todos vão ali para a sombra. Pois é, é uma grande empresa geradora de políticos. Gente, nenhum deles, nenhum desses quatro nunca trabalhou na vida, só fez política. Mas é uma família próspera na política, deviam ensinar para a gente o pulo do gato. São honestos, compraram 107 imóveis, 51 em dinheiro vivo. Mas as fábricas de chocolate, as lojas de chocolate rendem muito. Como rende aqui a empresa do 04, né? Não é, seu Flávio? Chocolate, olha que beleza, que beleza. Todo dia era Páscoa aí, né? Todo dia era Páscoa na vida desse povo. Todo dia é Páscoa, né? Agora Páscoa, aí você pega o ovo de Páscoa e faz uma rachadinha, né? Uma rachadinha. Então, pátria, eu já falei o que é, pátria é grana. Família é isso que você está vendo aí. Falta o quê? Que fazem, que escolha. Será que quem tem de Deus para eles é o pastor Silas Malafaia. Esse é que é especialista em Deus. Caramba! Então vamos, fica por conta do Malafaia.